Três anos antes da morte do rei Asa, em Judá, Acabe, que era filho de Omri, se tornou o rei do norte, o rei de Israel. E é interessante notar que nos relatos que nós encontramos sobre Acabe, eles estão no livro de Primeira Reis, existem ali mais informações a respeito da figura de um profeta do que do próprio rei. Você sabe, eu estou falando do profeta Elias e daqui a pouquinho eu vou discursar um pouquinho mais sobre ele. Além disso, ao ler os relatos sobre o reinado de Acabe, é possível perceber uma figura sinistra por detrás de vários momentos e decisões desse rei bem fraco. Agora eu estou falando da sua esposa, da sua mulher, Jezabel. Jezabel, uma mulher que tem características várias de vilã, de terrível, ou seja, uma das piores mulheres de toda a história da Bíblia. A Sagrada Escritura nos diz que Acabe reinou por 22 anos em Israel. E mais, diz que ele fez o que o Senhor reprovava mais do que qualquer outro rei antes dele. Primeiro Reis, capítulo 16, verso 30. E o texto bíblico continua. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeruboão, filho de Nabate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidonios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Primeiro Reis, capítulo 16, versículo 31. Falar de Acabe é falar de Jezabel, e falar de Jezabel é falar de Acabe. Afinal, a própria Bíblia aproxima os dois relatos finais na vida desse rei. A Bíblia diz o seguinte, veja bem como a Palavra de Deus descreve aquele monarca. Nunca existiu alguém como Acabe, que, pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprovava. Primeiro Reis, capítulo 21, verso 25. Nós vamos explorar isso melhor. Isso ao longo da aula de hoje. Fique tranquilo, porque temos muita coisa para ver. Mas fica bem claro no texto bíblico, nesse que eu acabei de ler e nos outros que eu citei anteriormente, que Acabe era um homem frouxo, se me permitem usar a expressão, e que a sua esposa Jezabel é quem controlava boa parte das suas decisões. Aliás, falando nela, vamos entender um pouco melhor quem era essa figura feminina, quem era Jezabel. A primeira descrição de Jezabel, feita na Bíblia, diz assim, Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, primeiro reis, capítulo 16, verso 31. Os Sidônios, povo que tinha o pai de Jezabel como rei nesse período, eram descendentes de Cam, filho de Noé. Os filhos de Cam, Cush, Mizraim, Put e Canaã, Gênesis, capítulo 10, verso 6. Canaã gerou a Sidon, seu primogênito, Gênesis, capítulo 10, verso 15. A cidade de Sidon ficava ao norte do território de Israel, e era uma das três grandes cidades-estado do povo sidônio. Ela era uma grande governança, uma grande fortaleza, juntamente com Tiro e Gêbal. Então, vamos fazer um parênteses aqui para falar um pouco sobre a cidade de Gêbal, também conhecida como cidade de Bíblos. A palavra Bíblia tem tudo a ver com o nome dessa cidade em grego, Bíblos. Isto porque Gêbal era como o povo local a chamava em seu próprio idioma. Porém, anos mais tarde, o papiro egípcio começou a chegar à Grécia, vindo especialmente por meio de navios mercantes, que saíam da cidade de Gêbal e dali iam para todo o resto do mundo. E aí você já sabe, os gregos, como gostavam de rebatizar os lugares contra os nomes, eles pegaram o nome de livro em grego, Bíblos, e esse mesmo nome acabou agora rebatizando ou renomeando a cidade portuária de Gêbal. Ela era chamada de Bíblos pelos gregos, porque a partir dali era enviado para todo o mundo, para todo o Mediterrâneo, o mais importante elemento para a produção de um livro, isto é, os papiros. Ou seja, era de Gêbal, ou de Bíblos, que os papiros eram transportados. Papiros, Bíblos, era o nome tanto do livro, como da planta em grego, como o nome do próprio porto fenício. E a palavra Bíblia, que nós usamos até hoje para falar da Escritura Sagrada, vem exatamente dessa mesma raiz grega, Bíblos. Ou seja, Bíblos quer dizer livro. Bíblia significa pequenos livros. E mais, os gregos ainda nomearam a região que compreendia as cidades de Tiro, Sidon e Gêbal como região da Fenícia. Isto porque a palavra grega para a cor vermelho, arrocheada ou púrpura era Fênix. E Fênix era uma tinta natural usada para tingir tecidos com essa cor. Assim, Fênix era produzida nesta região e, uma vez que ela era extraída de caramujos marinhos que existiam em abundância ao longo do litoral desses três territórios, não deu outra. O nome da cidade ficou sendo Fênix ou Fenícia. Não é à toa que, no Antigo Testamento, você nunca vai ver essa região sendo nomeada como Fenícia, apenas como região dos Sidônios ou pelo nome das suas cidades principais, Tiro, Sidon e Gêbal. Ou mesmo pela citação de outras cidades da região, como Sarepta. Porém, no Novo Testamento, quando a cultura grega já tinha influenciado toda a região do Império Romano, aí nós vemos o nome da região sendo chamada de Fenícia. Ou seja, esse nome grego agora já era comumente aplicado a todo o território. E esta região, que antes se chamava Fenícia, hoje pertence ao atual país do Líbano. Deu para você perceber que toda essa região, que no futuro vai ser conhecida como Fenícia, já era muito ativa economicamente nos tempos dos reis de Israel. E é por conta disso que os seus reis tinham muito status e muito poder. Ora, não era diferente na época de Etbaal, o pai de Jezabel. E como acontecia com diferentes povos, casamentos por motivação política eram vistos como uma oportunidade de aliança entre diferentes reinos. Então, é razoável supor que o casamento entre o rei de Israel, Acabe, e a filha de Etbaal, Jezabel, tenha sido um arranjo feito pelos pais de ambos, Etbaal, rei dos Sidonios, e Omri, rei de Israel, como forma de aproximar as suas nações, tanto do ponto de vista econômico, militar e também político. O nome do pai de Jezabel já é um indício de qual divindade era cultuada em seu território. Lembra, o nome dele era Etbaal, Baal. Percebeu? Até o nome do monarca terminava com a palavra divina Baal. Alguém que está recebendo o favor de Baal ou a ajuda de Baal. Este é o possível significado do nome Etbaal. Na aula anterior, eu já expliquei um pouco sobre quem era o deus cananita Baal. Então, agora vale a pena focarmos apenas no fato de que Jezabel, como uma princesa da Fenícia, foi ensinada desde menininha a adorar a esse deus Baal. E, naturalmente, ela levou a sua crença para dentro da casa do reino de Israel quando ela foi viver com Acabe, agora como seu marido. A Bíblia diz que Acabe, por conta da influência de Jezabel, também passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Isso está em 1º reis, capítulo 16, verso 31, que diz ainda que no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal e fez também um poste sagrado. 1º reis, capítulo 16, versos 32 a 33. Determinada a tornar o povo de Israel um dos grandes centros de adoração a Baal, Jezabel não se satisfez em apenas impor a adoração do seu deus. Ela queria eliminar o culto a Yahweh, o deus dos hebreus. Jezabel estava exterminando todos os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu cem profetas e os escondeu em duas cavernas, cinquenta em cada uma, e lhes forneceu comida. 1º reis, capítulo 18, verso 4. Obadias era o homem responsável pelo palácio de Acabe e, pelo visto, era alguém que servia também ao Deus verdadeiro. Por esta razão, ele deu um jeito de salvar a vida de alguns profetas que serviam ao Deus Todo-Poderoso. Mas é aí que surge um personagem essencial em toda essa história. Se, por um lado, Jezabel queria destruir a adoração ao Deus verdadeiro, o Criador, então, mandou alguém como seu porta-voz. E quem era ele? Elias.